Nós estamos aqui na Dias Produções, a Ivete está aqui do meu lado e no dia de hoje a gente vai dar uma dica para festas infantis, já que o dia das crianças está chegando, dia 12 de outubro, tem muitas comemorações infantis tanto nas escolinhas quanto em casa e para aniversários infantis também, né Ivete? Isso, hoje está muito forte os bichos, né? As mães estão adorando até usar os próprios bichinhos dos filhos que tem em casa para poder fazer a sua festinha. Que legal, então lembrando que aqui na Dias a gente encontra todo o material para alocação de festas infantis, né? E quais são os itens que a gente encontra aqui, Ivete? Aqui tem as mesas, aparadores e pecinhas assim para pôr os bichinhos, né? Para compor toda a decoração. Isso, exatamente, para docinhos, né? Para bolo, para completar a decoração. Então tá, Ivete, então entra no site da Dias, né? Isso, www.diasproduções.com.br E decore sua mesa, a sua festinha infantil, é isso, né? É isso mesmo, ou no Face, né? Também a gente tem o material que está no Facebook. Que é Dias Produções. Dias Produções, exatamente. Obrigada, Ivete. De nada. Dias Produções. Dias Produções. Dias Produções. Legenda por Sônia Ruberti